Deus não se esqueceu do que te prometeu Ainda está de pé o que Ele te falou Às vezes esperar machuca eu sei Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou Silêncio não significa que acabou Mas Deus está no controle dessa situação Os planos dEle não se frustrarão Vai se cumprir, Deus vai fazer na tua vida Tim-tim por tim-tim Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando ver na tua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus quem prometeu Deus não se esqueceu do que te prometeu Ainda está de pé o que Ele te falou Às vezes esperar machuca eu sei Mas vale a pena confiar em Deus Não é verdade que Deus te deixou Silêncio não significa que acabou Mas Deus está no controle dessa situação Os planos dEle não se frustrarão Vai se cumprir, Deus vai fazer na tua vida Tim-tim por tim-tim Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que tudo que você passou E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando ver na tua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus quem prometeu Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei Vai se cumprir Cada promessa se cumprirá E os teus sonhos eu sei Que Deus vai realizar Não tenha pressa Deus está no controle E no tempo certo tudo cumprirá Vai se cumprir Deus vai fazer na tua vida Tim-tim por tim-tim Vai te mostrar que não existe deserto sem fim E tudo que você passou tinha finalidade E você vai sorrir Quando ver na tua vida Deus fazer cumprir Tudo aquilo que um dia prometeu pra ti Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei Vai se cumprir Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei Se foi Deus quem prometeu, eu sei